Olá família, amigos do canal Mais Artes, hoje trago para vocês esse lindo modelinho de figura geométrica, no caso o ex-aedro. Mas antes do passo a passo, por favor, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes, estamos crescendo e conto com a ajuda de cada um de vocês. Agora vamos para o passo a passo, vamos lá! Então pessoal, vou trabalhar com a folha A4, no caso escolhi essa cor aqui branca, e vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos formar esse triângulo, vamos fazer a pontinha aqui em cima, e colocar linha em cima de linha. Vamos lá, vamos segurar bem e vamos fazer esse movimento aqui, e levar para as laterais. Pronto, fizemos isso, vamos recortar aquilo que não iremos utilizar, vamos lá! Pronto, agora vamos reforçar a marcação, vamos abrir essa última dobra, segurar no sentido de um balãozinho, e vamos colocar pontinha em cima de pontinha. Vamos lá, vamos segurar a pontinha, eu venho descendo aos poucos, depois eu levo para as laterais. Se der um pequeno erro, ajuste se necessário for, e conserte, tá bom? Feito isso, agora nós vamos abrir novamente. Notem que apareceu um X, vamos virar ao contrário, e vamos apertar no meio aqui, e levar as duas laterais, uma em cima da outra. Vamos apertar aqui, vamos descer aos poucos, segurando, e agora vamos reforçar essa marcação que nós fizemos. Pronto, feito isso, vamos abrir essa última dobra, virar para o outro lado, essa linha que está em pé, vamos deitá-la, no sentido horizontal, e vamos apertar no meio. Apertamos, as laterais sobem, vamos fazer esse movimento aqui, fizemos, vamos fechar e reforçar essa marcação. Pronto, feito isso, agora vamos abrir, segurando aqui embaixo, com muito cuidado, tá? Não precisa abrir ela totalmente, só quero que vocês marquem essa linha de diagonal aqui, tá bom? Vamos pegar essa pontinha, e levá-la para o meio. Encostou a pontinha no meio, vamos reforçar a marcação, e agora vou segurar assim, voltar, segurando aqui embaixo com o polegar, e esse lado aqui também. Pronto, fechamos. Pronto, agora aqui, fechamos, aparece esse triângulo aqui. Eu preciso de uma marcação no meio, então vamos pegar a pontinha em cima de pontinha. Vamos lá? Levamos, passamos o dedo assim em cima da linha, e voltamos. Notem que apareceu a linha do meio, precisávamos. Vamos pegar essa pontinha e levar aqui em cima. E vamos reforçar essa marcação. Agora vamos pegar essa pontinha e levar aqui para baixo. Vamos reforçar a marcação. E agora essa pontinha aqui nós vamos virar assim, tá? Vamos levantar para o que estava antes, e vamos pegar linha de diagonal em cima dessa vertical. Vamos lá? Pronto. Feito isso, vamos voltar para a posição anterior, e vamos virar para o outro lado. Viramos. Agora vamos ter, novamente, que fazer a marcação no meio. Para isso, pontinha em cima de pontinha. Vamos reforçar aqui no meio. Vamos voltar. E agora vamos fazer esse lado de cá. Vamos pegar aqui, vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Reforçar a marcação. Pegar essa pontinha e dobrar para baixo. Vamos voltar com ela para cima. Pegar essa pontinha, virar nesse sentido para frente. E agora essa diagonal em cima da vertical. Pronto. Agora, sem medo, vamos segurar aqui. Seguro aqui, pego essa parte aqui, levanto. E notem que um lado é igual ao outro. Vou segurar o outro lado também. E vamos abrir assim. Abrimos. Quando nós abrimos, notem que essa linha está para baixo. Os dois lados, nós temos que invertê-la. Vou virar para frente. Viramos para frente. Vamos marcar muito bem marcado. E vamos fazer o outro lado também. Para frente. Em cima da linha, dobra. Para frente. Pronto. Feito isso, notem que ambas as partes, ambas as laterais, têm uma pequena abertura. Está vendo? Aqui, uma pequena abertura. Você vai escolher um dos lados, vai encaixar e vai empurrar. Até que ela se feche completamente aqui embaixo. Está bom? Então, vocês ajustem o máximo que vocês puderem. E agora, notem o seguinte. Eu tenho essa linha aqui com essa pontinha. Vou dobrar para dentro essa pontinha. Em cima da linha. Vou virando aos pouquinhos. E dobro exatamente em cima da linha. Você pode vir aqui. E reforçar essa marcação. Pronto. Agora, pessoal. Essa linha aqui está fechada. Agora, se nós virarmos assim. Olha que legal. Essa daqui já aparece com a pequena abertura. É nela que nós vamos trabalhar. Agora, eu quero que vocês virem assim, nesse sentido. Vamos pegar essa pontinha e levar para essa. Pronto. Vamos deixar assim. Agora, pessoal. Só uma dica. Notem que esse origami aqui já tem essa dobra na horizontal. Eu preciso de uma dobra aqui também. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui. Com ela em pé. Vamos pegar essa ponta e levar lá para cima. Por quê? Porque isso vai facilitar muito na hora da montagem desse origami. Tá bom? Leva a pontinha com calma. Sem pressa. E vamos reforçar essa marcação muito bem. E vamos voltar. Voltamos. Vamos virar para essa posição inicial. E notem que agora apareceu uma cruz. Vou pegar essa pontinha aqui e levar para o meio dessa cruz. Levamos para o meio e reforçamos muito bem a marcação. Agora, notem o seguinte. Essa pontinha aqui é a referência que nós vamos assoprar. Vou mostrar daqui a pouco. Vamos levantar essa parte aqui. E com muito cuidado, aos poucos, sem pressa, vamos empurrando. Até que ela se encaixe totalmente lá dentro. Lembram que eu falei que era aqui que nós vamos assoprar? Então, eu venho aqui, levanto. Notem essa pequena abertura aqui. E agora, eu vou abrir um pouquinho, para ficar em três partes. E vamos assoprar aqui. Segurando. Não sopem com muita força. Abriu um pouquinho. E você vai ter uma linda caixinha. Uma linda figura geométrica. No caso, um exaedro. Está ok, pessoal? Então, está aqui. Agora, é só questão de acabamento. Está bom? Você vem apertando aos pouquinhos. E você vai ter como se fosse uma figura triangular dos dois lados. Está bom? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Está ok? A dica que eu dou na hora de soprar. Soprem devagar. E vão apertando as laterais. Está? Se você quer mais acabamento, pega um pinguinho de cola. E pronto. Mas não precisa. Notem que eu estou conseguindo fazer todo o movimento. E ela não abre. É questão de acabamento. Aqui, eu tenho uma verde. Muito legal. Muito legal de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pessoal, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Ajuda esse canal a crescer. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até a próxima. Valeu!